Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receita de salmão assada, a melhor do mundo. Vem comigo! Pessoal, antes de eu te ensinar essa receita, vem comigo aqui pertinho. Me ajuda a chegar nos mil, as mil inscrições. Compartilhe para outros amigos seus, para me chegar nos mil, para provar para o pessoal que você me ajudou no início. O Jefim, eu falo ou não falo a receita agora? Se a pessoa se inscrever, você fala. Se a pessoa se inscrever, eu vou falar. Clica aí, clica aí, é rapidinho, é rapidão mesmo. Se inscreva e me indique alguém. Se cada um me indicar dois, eu chego a mil rapidinho. Vem comigo! Bom pessoal, agora vamos ao ingrediente. Salmão, lógico. Três dentes de alho picado. Sal a gosto. Cheiro verde. Limão. Siciliano. Um bom azeite. E 50 ml de molho teriyaki. Ah, lembrando, uma bela cerveja. Vem comigo ao preparo do nosso tempero. Vamos ao tempero. Azeite. Mais ou menos uns 50 ml de azeite. Vamos jogar 50 ml de molho teriyaki. Três dentes de alho picado. Cheiro verde a gosto. Sal a gosto. E limão siciliano. Vamos mexer. Pessoal, o molho tem que ficar nessa consistência. Olha que beleza. Vamos temperar. Tempero pronto. Vamos colocar em cima do nosso salmão. Depois eu vou dar uma pincelada nele para esparramar. dort. Ok. O que é? Pronto, temperado o nosso salmão, vamos pro tchan do negócio, vem comigo, salmão temperado, vamos pegar o abacaxi, lembra do abacaxi? Cortei ele ao meio, cortei em tiras sem furar a casca por baixo, olha que beleza, olha como vai ficar, certo? Agora vamos colocar no nosso salmão, e vamos amarrar, e assim, amarrando até o final, vem comigo, vai ficar aqui vocês, né, vocês achou que ia pro forno, né? Não, vai pra churrasqueira, uma brasa pronta lá embaixo, nós vamos colocar ela aqui dentro, e ela vai ficar de 40 a 45 minutos no fogo, detalhado, 45 minutos, abafada ela, quem tiver a churrasqueira no bafo fica legal, mas eu improvisei uma, ela vai ficar aí por 45 minutos, vem comigo, só, depois de 45 minutos, tá pronto, eu vou tirar da churrasqueira, e aí Pessoal, pronto o nosso salmão Vamos experimentar? Delicioso Vem comigo Vem comigo